Música Presidente, Autoridade e Região Administrativa Especial Aikusia Mbenu Hateten, Governador, Província Nusitengara Timur, República Indonésia, Halaon Encontro, Rousseff, Governo, Ato Estabelece, Zona Comércio Livre e a Fronteira Terrestre, Raiwam. Também, Raiwá se cria a equipa Ida Atos Serviço Armuto com a equipa Rousseff, Governo Central, o de Hala Preparação para Estabelecimento Zona Comércio Livre entre Países Ruanem. Discussão é lá, onde é o Governo Central, Ministro Coordenador de Assuntos Econômicos, Halaon Encontro, Ami, retém convite, e Hámos a, sei lá, Fouluk Narantulu, Raiwá se cria a equipa Ida Atos Serviço Armuto com a equipa Nacional, Raiwá se su territorialmente com o ponto Focal também. Há discussão no nível central, mas Raiwá se cria a equipa, Então, a gente precisa preparar a condição para a Raiwa. A gente precisa de Raiwa e a condição estabelecer a Zona Mercado Livre para o investidor serão mais investidos em uma nação, onde for benefício para o povo. O estudo tem que aprender a todos os benefícios para a Raiwa. Então, a Raiwa é a condição para o investimento para a Raiwa e a condição para o investimento para a Mãe. Preparativos tem que ter recursos humanos, e depois a condição de ser o que precisa, para a Raiwa, para a Raiwa, para a Raiwa e para a Criação de Serviços para a População. E essa discussão para o investidor, para o que é interessado também, que se ele cria serviços em uma região de Lima, região de Sanulo, nessa economia é a Raiwa. Se tiverem uma contribuição para a Raiwa e a Raiwa, ou o Timor-Leste, a Raiwa e a bom município ItAKE , Nobobonaro a Raiwa e Gesmon Maritu da Costa, Jemeno.